O sudeste de França enfrenta pela terceira vez num mês e meio chuvas torrenciais associadas a ventos violentos. 16 departamentos foram colocados em alerta laranja face aos riscos de inundações, derrocadas, cortes de eletricidade e outras perturbações. A intempério obrigou a cancelar a totalidade dos voos no aeroporto de Nice.